A sessão desta quinta-feira pela manhã, aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, foi bastante agitada. Uma sessão polêmica, tudo isso em razão da votação do projeto que regulamenta os aplicativos aqui em Cuiabá. Ambiente tenso em plenário, ambiente bastante conturbado nas galerias. De um lado, taxistas, mototaxistas, de outro, motoristas de aplicativo. Teve momento de muita confusão. Acompanhe. Já em plenário, o ambiente também ficou tenso. Chico 2000 e o vereador Abilinho discutiram feio durante a sessão. Abilho Júnior e Renivaldo Nascimento também. Acompanhem. Padre ferido, Padre ferido, Padre ferido, Padre ferido, Jorge, Padre ferido, querido, vereador. O vereador Felipe Velaton fez a defesa dos motoristas de Uber e apresentou um pedido de vista que foi negado pelo presidente da casa, Misael Galvão. O vereador Velaton falou a respeito. Nós pedimos o pedido de vista assegurado pelo regimento interno dessa casa para haver uma maior discussão com a população cuiabana. Aqui não tem lado de taxista ou motorista de Uber. O que a gente tem que defender é a livre iniciativa e melhores preços. O poder do consumidor é o usuário do aplicativo, seja o Uber, seja o 99. Então a gente defende que serviços mais baratos para a população cuiabana e do jeito que a matéria está sendo votada, novamente é prejudicado o cidadão cuiabano. Nós somos contra. Em seguida, o presidente da Câmara colocou o projeto que regulamenta os aplicativos aqui em Cuiabá em votação. Também teve discussão bate-boca durante a sessão. Depois de muita discussão, finalmente o projeto foi aprovado. 17 votos a favor, 5 contra. Votaram contra Dilemário, Velaton, Abílio, Diego Guimarães e Joelson. Com duas ausências e o presidente que não vota. Nós ouvimos o líder do prefeito, vereador Luiz Cláudio, que explicou os dois projetos que foram aprovados. Um que taxa o Uber e outro que regulamenta o funcionamento em Cuiabá. O primeiro projeto que estabelece 0,005 centavos, 0,005 centavos por quilômetro rodado, que é cobrado do aplicativo, não é do motorista. Isso está no nosso código tributário já, assim como São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, todas as capitais do nosso país. E o outro projeto é a regulamentação em si. Nós queremos que o aplicativo, e eles concordam com isso, eles recebam um selo, sejam avaliados pela CEMOB, que eles possam transitar e dar segurança aos nossos filhos, que vão buscar o Uber, identificado realmente como o do aplicativo. E para fechar, vamos acompanhar trecho da fala do vereador Misael Galvão, presidente da Câmara Municipal, na tribuna da casa. Ele disse que não se sentiu bem, diante de tudo aquilo que aconteceu durante a sessão. Vou refletir muito, prometo para a sociedade. Prometo sobre a condução da disciplina neste plenário, nas próximas sessões. Quero pedir ao secretário, não estou me sentindo bem no que eu estou assistindo aqui hoje. Mas pode ter certeza que eu não estou aqui por acaso. Misael Galvão